Quem quer beijar na boca dá um grito 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 Eu sou MC Robaceira, já virei epidemia Vim trazer na nova moda, zoeira da alegria Ouça o que eu te falo, levanta a mão e grita Quem já namorou no carro Porque na beira do mar, ela vira até sereia Eu peguei, foi a gatinha, levei ela pra areia Ela tava de biquíni, cortando uma mini saia Levanta a mão e grita, quem já namorou na praia Quem quer beijar na boca dá um grito Essa aqui geral já fez, se der mole eu também faço Levanta a mão e grita, quem já namorou no mato Quem quer beijar o MC, gata isso eu já sei Levanta a mão pro alto, só quem quer beijar o DJ Quem quer beijar na boca dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito